Sexta, sábado e domingo foi marcado por diversas infrações de trânsito na RS-122, RSC 453 e Rota do Sol. O final de semana, seguido de feriado, fez muitas pessoas saírem da Serra Gaúcha para o litoral norte. A Rota do Sol recebeu grande parte dos veículos que se deslocaram do Nordeste Gaúcho. Durante o deslocamento, muitos motoristas foram parados pela blitz da campanha Viagem Segura. Além da verificação dos documentos, foi colhido informações do destino e a projeção da viagem dos condutores. Após o feriado, policiais rodoviários vão manter contatos com esses motoristas para buscar informações das rodovias e da fiscalização. Mesmo com essas diversas barreiras, muitas irregularidades foram verificadas, como documentos vencidos, motoristas sem habilitação e diversas manobras irregulares. Sim, eu acredito que até pelo aumento do efetivo e fiscalização, os condutores realmente mudam um pouco o comportamento, respeitando mais as normas de trânsito, velocidades, as ultrapassagens, efetua-se normalmente em locais permitidos. Aos poucos, essas campanhas de fiscalização, campanhas de conscientização, os motoristas vão tendo esse cuidado? Ou mesmo assim, nas abordagens, você ainda percebe bastante em consequência desses motoristas? Olha, eu pessoalmente acredito que o adulto a gente não educa mais, ele sente realmente quando dói no bolso. Então, realmente é a necessidade de aquela coerção, fazer a fiscalização e quando constatar as infrações, as devidas autuações. É o único meio que eu acredito que realmente funciona. A educação a gente faz, a gente educa a criança. Uma operação conjunta também com a Polícia Federal em Caxias do Sul, na Rota do Sol, muitas pessoas sendo notificadas, ser sargento? É, durante o final de semana, a operação conjunta, as nossas autuações feitas pelo nosso efetivo foram 77 autuações, 44 exames com etilômetro, exames de embriaguez, o popular bafômetro. No entanto, foi flagrado somente um condutor embriagado, que foi preso em flagrante. E foram vários veículos recolhidos, 12 recolhidos pelo licenciamento vencido, mais 22 veículos com alterações de características foram retidos os documentos, e para que sejam apresentados posteriormente os veículos em condições, e assim serão liberados os documentos. Inclusive um foragido acabou sendo preso, detido. Exatamente, um foragido que acabou se envolvendo num acidente, e acabou sendo preso, inclusive tentou ludibriar a guarnição, mentindo o nome, dando o nome de um irmão dele, que mais posteriormente nas apurações lá, foi constatado que não se tratava daquele, sim, desse foragido. E foram tomadas devidas providências, o elemento preso, mesmo no hospital ele ficou sob a... Ficou preso na... Sob custódia. Sob custódia, exatamente. Sargento, para a gente encerrar, claro que esse tempo instável acaba ajudando nessa questão da volta, né, para o feriadão, mas a principal preocupação é para essa terça-feira que acaba acumulando todo mundo voltando ao mesmo tempo. É, exatamente, a gente sempre tem essa preocupação no retorno, mas como já falaste, acreditamos que o retorno tem sido fracionado devido ao tempo frio, inclusive está chovendo hoje no litoral, então o pessoal vem aos poucos, o que facilita a chegada na serra. Obrigado. Obrigado.